Bom dia, o meu nome é Camilo Lourenço e esta é a Cor do Dinheiro do dia 11 de Novembro do Ano da Graça de 2019. Bom, antes de irmos ao programa e antes de irmos ao período de ordem do dia e depois de acertar aqui a Câmara, espero sinceramente que hoje não chova, como aconteceu na sexta-feira, acabou por me prejudicar a emissão. Segundo ponto, eu na sexta-feira tinha feito um medley de duas intervenções diferentes da ministra quase temida. Quando fiz o play, para vocês ouvirem, infelizmente fiz num deles. Não entrou aquele onde tinha a composição feita em editor de vídeo, com os dois vídeos e com os dois sons. E portanto fiz figura de parvo. Pensei na sexta-feira, bem, eu segunda-feira passo aquilo. Mas a verdade é que como me ensinaram quando eu comecei a fazer rádio e televisão, um dia, uma das primeiras emissões que fiz, apercebi-me que não tinha entrado uma parte que eu pretendia entrar, que comportava o raciocínio. E então a pessoa que estava à minha frente, que era o meu diretor, ainda para mais, em rádio, disse-me assim, ó Camila, então tínhamos combinado, faltava a segunda parte. Eu digo assim, pois é, pô, olha, esqueci-me, eu na segunda-feira digo, era sexta-feira. E ele disse-me assim, ó Camila, esquece, em rádio e televisão, é aquele momento, uma hora depois ou um dia depois já passou. Portanto, haviam minhas desculpas, mas aquele segundo vídeo, que estava em mede ali com o primeiro, fica guardado por uma ocasião, porque não vão faltar, de certeza, oportunidades para brincar com a ministra quase de mim. Bom, então vamos lá à agenda de hoje. Pelos vistos, a urgência pediátrica do Hospital de Almada voltou a fechar este fim de semana. Eu, na sexta-feira, estava a ver as notícias e houve uma das notícias que dizia que vai acontecer durante seis meses. Eu não sei se vai acontecer durante seis meses. Hoje de manhã, a última informação que eu vi no noticiário televisivo foi que vai continuar a acontecer, pelo menos aos fins de semana, até ao dia 18 ou 19 de novembro. Não sei se é verdade, mas como já ouvi várias promessas neste sentido, por parte do Ministério da Saúde, nenhuma delas cumprida, inclusive é que vamos buscar médicos de Santa Casa, não sei quantos, vamos fazer um concurso e buscar médicos, vamos buscar médicos do Porto. Bom, som muito baixo. Pode ser, som muito baixo, está o microfone ligado. Bom, confirmem-me lá como é que está o som, se faz favor. Isto é um trauma, isto é um trauma. Bom, então, se o som está baixo, eu vou tirar aqui o microfone. De facto, há aqui problemas de software, eu utilizei na semana passada e, pelos vistos, não está resolvido. Bom, digam-me lá se agora o som está bem. Agora tem que estar bem. Bom, então, mas dizia eu, parece que a promessa é de que a urgência pediátrica do Hospital de Almada seja o melhor, que aquilo vai continuar a fechar até ao dia 18 de novembro. Não sei. O que eu me lembro nisto e o que eu sei é que já ouvi diversas promessas da Ministra neste sentido. Vamos buscar médicos ao Porto. Não vieram. Vamos buscar médicos à Santa Casa. Não vieram. Agora é, o problema vai estar resolvido, se calhar nos próximos seis meses, que se fez um concurso, não sei o quê. Bom, ao pessoal do Ministério da Saúde, faltam médicos nos hospitais privados. Bom, eu já não digo hospitais privados em geral. Vamos ficar pelos hospitais PPP, parcerias público-privadas. Faltam médicos nos hospitais PPP? Não faltam, pois não. E porquê que não faltam? Não faltam porque há duas coisas. Organização, inclusive planeamento com o tempo, quer dizer organização, e também pagar decentemente àqueles médicos. E é isso que leva a que não faltem médicos de um lado e haja falta de médicos no outro. Convém perceber isto, convém pensar nisto e, sobretudo, porque a saúde é um problema de organização e de planeamento a médio prazo, entender isto muito tempo antes dos problemas acontecerem. Chama-se isto de planeamento. É uma questão de gestão. Gestão hospitalar tem especificidades, mas não é diferente do conceito geral de gestão, com o que nós gerimos outras empresas. Portanto, o problema do Ministério aqui são dois. É um problema político, é um problema de custo, de custo e de cativações e cortes de despesa. E, por outro lado, é uma questão de não ser politicamente correto. O Ministério da Saúde está refém deste complexo socialista, que é a forma como tem sido gerido o Serviço Nacional de Saúde. Segundo ponto do período da Saúde do Diego, afinal, quem criticava este novo passo que entrou em vigor este ano, o passo de transportes metropolitanos de Lisboa e Porto, eu não estou a ter razão. E porquê? Porque agora é que descobriram que, olhe, os horários já não chegam para tanta procura, não é tanta procura para procura, as composições não chegam, ou seja, todo o planeamento à volta disto não existiu. Incentivou-se a procura sem se responder do lado da oferta. O resultado é aquilo que nós vemos hoje em dia. Está surpreendido? Ninguém deve estar. É tudo um problema de gestão, de planeamento, que é daquelas coisas que Portugal não sabe fazer. Bom, terceiro ponto. Os grandes partidos parece que não querem deixar os pequenos partidos, leia-se, pequenos partidos livre, iniciativa liberal e chega, intervirem no debate deste quinzenal desta semana. Parece que se reuniram todos e decidiram que não fazia sentido dar tempo a esses partidos. Bom, a justificação é que isto não está previsto no regimento da Assembleia da República. É verdade que não está. E não está porque o legislador é preguiçoso, nos casos. E, noutros casos, porque não lhe deu jeito. Portanto, na legislatura passada já tivemos um partido com uma pessoa no Parlamento, chamado PAN, Pessoas, Animais e Natureza. O que é que aconteceu? Os outros partidos reuniram-se e decidiram dar ao PAN. Eu fartei-me de ouvir as 176, então já me metia nojo certas coisas que eu ouvia da boca do deputado que era líder e é líder do PAN no Parlamento. Já me metia nojo certas intervenções. E eu continuava a tirar aquele tipo. Então, esperei, porquê que os partidos da outra vez, ou na legislatura anterior, resolveram dar espaço a um partido, a uma pessoa, e agora não dão? Porque são três. Ah, esperei, está lá o livre, pode incomodar o Bloco de Esquerda e o PS, e o Chega, que pode incomodar a direita. Bom, e se calhar não só a direita? É isso? Bom, primeiro ponto. Isto, do ponto de vista democrático, é uma vergonha. Havia uma pessoa em Portugal que fazia isto muito bem, chamava-se António Oliveira Salazar, não é? Que bloqueava o tempo de antena, para não dizer outras coisas, de quem pensava de maneira diferente. Os partidos que estão no Parlamento, e vamos lá, partidos institucionalizados, PCP, Bloco de Esquerda, PSD, CDS, estão a tentar fazer de Oliveira Salazar? Bom, a malta não aprendeu nada ainda com esta coisa de tentar silenciar vozes diferentes? Então vamos lá. Como vamos ver a seguir, eu não sei se as pessoas já perceberam, mas tapar uma panela de pressão, aquela válvula, à força, costuma dar mau resultado. Melhor sítio que nós temos de prova disto, Espanha, aqui ao lado, como se viu ontem. Mas vamos abordar isto daqui a um bocadinho. Eu vou apostar uma coisa consigo, esta semana. Não, não foi por causa dos apelos de Ferro Rodrigues, Presidente da Assembleia da República, e nem de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República. No sentido de, é preciso dar voz àquela gente. Não, não foi por causa disso. Eu vou apostar uma coisa. Os partidos hoje devem ter acordado borrados de medo com aquilo que aconteceu em Espanha. E eu espero que tenham mesmo acordado morrados de medo. O que aconteceu em Espanha é um exemplo daquilo que não se deve fazer a democracia. E que é uma exemplo de garotada geral na classe política espanhola. Já lá vamos. Ponto seguinte. Deixa-me lá ver aqui. Abrir o iPad. Bom, este fim de semana dei com elogios do jornalista Fernando Acâncio, a Lula da Silva. Então, parece que é um tweet que diz mais ou menos isto. Estou arrepiada a ouvir Lula. A força deste homem é impressionante. Nós já sabemos que a nossa querida Fernanda Acâncio se impressiona com a força dos líderes. Houve um líder que também era conhecido por ter muita força. Não é? Um animal feroz. Nas suas próprias palavras. E sabemos como a Fernanda Acâncio andou distraída com a força deste animal feroz. Não é? Ao ponto de não perceber que uma coisa é a força e outra é o caráter das pessoas. Não é só o caráter pessoal, mas o caráter político. E, portanto, andou tão distraída que se calhar não sequer, como jornalista, se questionou sobre certas coisas dessa pessoa com tanta força. Por exemplo, é estranho que não se questione sobre a riqueza, os indícios de riqueza de alguma pessoa. Falar nisso, parece que Sócrates está em dificuldades para explicar a tal herança de 5 milhões de euros da mãe. Parece. Digo eu. Bom, mas voltando a Fernanda Acâncio e a Lula da Silva. Eu, depois de ver aquele tweet, percebo que, de facto, quem se distraiu com a força do José Sócrates e não viu mais nada, também se distraia com a força de Lula e não veja mais nada. Mas é bom explicar uma coisa, que Lula não foi libertado porque o Tribunal achou que ele era inocente. Não. Foi porque o Supremo Tribunal mudou de ideias em relação a uma prática que já vinha acontecendo, que era quem tinha duas condenações, mesmo que tivesse pendente um recurso para o superior, e a preso. Agora voltou atrás. Vai ter muita dificuldade em explicar isso à sociedade brasileira. Porque isto era uma prática. Bom, mas a questão não é essa. A questão é que, do ponto de vista processual, Lula ganhou aqui espaço. Vamos ver qual é que vai ser a decisão final. Aguardemos. Mas para já ficam as distrações com a força. Ponto seguinte. Continuam os jobs for the boys. É esse que está assustado do governo anterior. Parece que vai... Parece não. Vai mesmo para a Santa Casa da Misericórdia. Eu só tenho pena que aqueles fofinhos, que... Eu já não dizia esta palavra há muito tempo. Que há... Aqui é, no governo da Troika, chamavam tudo e mais alguma coisa, às nomeações governamentais, agora estejam tão colados. Até porque é chocante ver o número de nomeações desta malta que lá está agora e que acabou por fazer. E eu estou à vontade disso, porque eu sou um crítico. Um crítico de nomeações por critérios políticos apenas. E porque só são amigos, só porque são amigos ou porque são deste partido aquilo. Eu sou um crítico disto. Mas era bom que quando se fosse, quando somos críticos, sejamos críticos para tudo. Para os nossos amigos e para os nossos inimigos. Bom, Portugal e o investimento no sem-abrigo, o último ponto do período de ordem do dia. E porquê que eu trago isto? Porque, não sei se o viu no fim de semana, para ajudar ao sem-abrigo estava previsto uma transferência do orçamento de Estado de cerca de 131 mil euros para as principais câmaras afetadas por este flagelo. Câmara de Lisboa e Câmara do Porto. Ficámos a saber no fim de semana que estes 131 mil euros nunca apareceram. Percebe? Nunca apareceram. Ah, devem estar perdidos numa gaveta de mexer das finanças. Digo eu. Ah, mas amanhã vai ver que o Mário Centeno vem aí e dizer que não, o senhor não cativou nada e tal. Vai ver. Falta de vergonha. Bom, vamos então à agenda de hoje e ao primeiro ponto. Eu não sei se você percebeu, mas quem não percebeu hoje de manhã deve ter acordado, com um sinal de uma grande bronca em Espanha. E essa bronca tem a ver com o facto de o Vox, um partido radical de direita, eu não sei se é extrema-direita, eu sei que é radical de direita, ter chegado a terceiro lugar das forças políticas de Espanha. Ouviu bem? Terceiro lugar. Há duas eleições atrás o Vox não existia. Na eleição anterior tinha 24 deputados, agora tem mais de 50, ou à volta disso. Bom, ouviu bem? Terceira força política de Espanha. Bom, agora vamos a contas. Esta foi a quarta eleição espanhola em quatro anos. Como é que esta marmelada começou? Com um deslize monumental dos cidadanos, que ontem levou uma rabecada monumental. Foram estes senhores que provocaram a queda do governo do senhor Mariano Rajoy, que nunca foi um grande líder, mas estava a ser um primeiro-ministro razoável e aceitável. O cidadanos pagou caro esta brincadeira. Mais, o PSPSOE, que é o primeiro partido, fica numa posição dificílima, porque recusou negociar no passado com os cidadanos, com o PP e com aqueles idiotas do Podemos, não é? E agora é confrontado com o que é que eu vou fazer. Agora, eu andei aqui a fazer de conta que negociava, a tentar dizer que ia fazer uma geringonça, era meio-me arrogante, não fiz geringonça nenhuma, tramei-me nestas eleições. Eu vou apostar uma coisa consigo. Estão tão borrados de medo que vão ter que encontrar uma solução que recusaram há poucos meses. Vão ter? Não. Vai ter. Pedro Sánchez. O que é triste nisto é ver como é que, garotada, que são aqueles líderes políticos que provocaram uma situação destas. Que saudades que eu tenho de Felipe González. Oh pessoal, era socialista, remember? Eu estou a elogiar um socialista. Vou repetir. Que saudades eu tenho de Felipe González. E até de Fraga Iribarne, na direita. Porque isto eram líderes que nunca deixariam chegar a Espanha à situação em que está. Que ainda para mais, não sei se olhou bem para os resultados, o Partido Nacionalista Catalão ganhou espaço. Portanto, veja só a sal ganhada em que está metida a Espanha. Portanto, voltando à conversa da semana passada. Não sei quem vamos crescer mais do que a Espanha. Está admirado? Não, não somos nós que estamos a crescer mais. Eles é que vão crescer menos por causa do molho de brócolos em que se meteram. Aguardemos. Portanto, Portugal está, ou está assentado, então se não está assente. Portugal está em posição, abrir aspas, absolutamente invejável. Palavras do Senhor, não é do Senhor. Isto não é como na igreja, ao fim de semana. Palavras do Senhor Ministro das Finanças. Isto é Mário Centeno no seu pior. A fazer campanha, já depois das eleições. A vender, entre aspas, o programa do governo aí por esse país fora. Pá, diga-me uma coisa, mas sinceramente, você que está desse lado, mesmo que seja socialista, ok? Ele já sabe que eu não sou socialista. Já sabe que eu sou direto. Mas você que é socialista, responda-me só a duas perguntas. Você acha que um país com a terceira dívida mais elevada da União Europeia está em posição invejável? Acha? Bom, você acha que um país que reduziu a dívida em pouco mais de 10 pontos percentuais em 4 anos e meio pode dizer que está numa posição invejável? Você acha que um país que baixou tão pouco a dívida nos últimos anos, apesar de com as luturas extraordinariamente favoráveis, pode dizer que está numa posição absolutamente invejável? Bom, isto é de ir às lágrimas, percebe? Isto era de rir, se não fosse trágico. Porque este senhor quer sair em ombros como o tipo mais brilhante financeiro da democracia portuguesa, da terceira república, que artificialmente contém o déficit, que não reduziu a dívida no montante que podia reduzir, a fazer uma propaganda vergonhosa como esta. Isto vai ter custos. Pode acreditar nisto. Isto vai ter custos. E quem os vai assumir não é este senhor. É o que vier a seguir. Deixe só haver uma inversão ligeira da situação. Bom, ainda há 10 mil alunos sem professoras? Isto foi a acusação de Mário Nogueira, da FENPROF, no fim de semana. Todos nós sabemos que o Mário Nogueira é um exagerado. Portanto, eu não sei se são mesmo 10 mil, mas eu sei que são alguns milhares. Por aquilo que já ouvimos pelas escolas fora. Deixe-nos lá fazer contas. Nós estamos a 11 de novembro. As aulas que eu me lembro começaram a 17 de setembro. Pelo menos a minha filha e o meu filho começaram nessa altura. 17 de setembro. Então, nós estamos já há praticamente dois meses sem colocação do número de professores suficientes? A sério? Espera aí. Você recorda-se do que acontecia nos anos da Troika, quando o Ministro de Direita tinha dificuldades em resolver problemas exatamente iguais a este? Mas deixemos lá a vingança histórica. Já imaginou o que é que representa para os 10 mil alunos, ou mesmo que sejam 5 mil alunos, estarem em novembro sem aulas? Em disciplinas como Geografia, em alguns casos Português, em Informática e por aí adiante, e também em Matemática, como em alguns casos eu conheço. Você já viu o que é isto, do ponto de vista de consequência para a aprendizagem dos alunos? Qual é que é o slogan governamental? Vamos investir na educação, não é? Assim como o SNS. É isto, não é? Sigamos para mim. Sabe quem é Rafael Esteves Martins? Se não sabe, eu vou-lhe dizer. É aquele rapaz que foi de saia ao Parlamento. Lembra-se dele? O Ajás Joacín Catar Moreira. Eu não tenho nada contra a saia dele. Quero que se lixe o estilo com que ele se veste, ou outra coisa qualquer. O que me impressiona é a falta de juízo das pessoas. E sabe porquê? Porque ele pôs um post este fim de semana, a propósito da queda do Muro de Bolinha, a dizer assim, cuidado com aqueles que nos querem salvar. Pá, espera aí, deixa-me lá ver. O Muro caiu há 30 anos. O Muro caiu por pressão da malta que estava do outro lado do Muro. Não foram os estudiantais que foram lá e empurraram o Muro. Os outros é que deixaram caído. Pois, a verdade é que estes salvaram os outros. Sabe porquê? Eu não sei se reparou. Mas no dia da queda do Muro, eu lembro perfeitamente isto de ser a jornalista, e depois andei lá ao pé, nos dias seguintes. Andei lá a ver aquilo. E andei nas cimeiras europeias, ok? E recordo-me, ter sido uma esmagadora in flow de gente daquele lado para este, e não deste lado para aquele. Sabe porquê? Porque ninguém saberia se no dia seguinte aquilo não ia reverter. Portanto, a esmagadora, a maioria de onde foi, foi para cá. De facto, estes salvaram aqueles. Havia uma razão para aqueles que queriam vir para cá, e estes não queriam ir para lá. A não ser mais de malucos, provavelmente se este senhor fosse crescido naquela altura, também teria ido para lá. Mas pronto, há malucos para tudo, não é? Mas, espera aí. O problema foi que salvar-nos daqueles que querem salvar... Não estou a perceber. Eu acho que às vezes as pessoas, na ânsia de vomitarem disparatos ideológicos, nem sequer pensam no que está a dizer. É o caso deste senhor. É que eu saiba, que eu saiba, o nível de vida da Alemanha de leste hoje em dia, ainda nem sequer recuperou o suficiente o catching up para estar ao nível da Alemanha do ocidental. Daquilo que era o espaço da União Ocidental. Isso deve querer dizer alguma coisa. Menos na cabeça deste senhor. Mas, como eu lhe disse também, há malucos para tudo, não é? Último ponto. Ah, eu vou deixar este tema para amanhã. Já deixei de vários da semana passada. Eu vou-lhe mostrar como é que as finanças portuguesas tratam um imigrante, ok? Um imigrante português em França. Tenho aqui um mail de um imigrante a fazer queixas sobre a forma como as finanças o tratam. Eu vou falar sobre isto amanhã. Seu último ponto, que me dá uma vontade de rir inacreditável. Como sabe, o Governo pôs a ASAI a investigar o crowdfunding da greve dos enfermeiros. Lembra-se disso? Ficou-se a saber que afinal a ASAI descobriu que aquilo foi ilegal. Epá, caramba, já viu. Já agora diga-me uma coisa. Você ouviu falar isto no fim de semana? Foi muitíssimo pequenininho assim. Lembra o sestaque que foi dado na altura à investigação da ASAI à greve dos enfermeiros? Lembra-se? Agora merece só isto? Que falta de vergonha. Mas, enfim, é o piso que temos. Bom, já chegamos ao final da conversa de hoje. É só para lhe lembrar que esta semana voltaremos a ter a Tink Tank. Da semana passada foi um brutal sucesso. Deverá ser na quinta-feira, mas eu depois darei promenós sobre a hora. Quanto a nós, eu peço desculpas para os problemas de sono inicialmente, mas amanhã, às 8 de manhã, já sabe, contará comigo aqui. Às 2.500 pessoas que estiveram em direto, eu quero pedir aquilo que peço sempre, colocar um gosto e fazer partida nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.